Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei 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 doce igual caramelo Tô tirando uma de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu faço um camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha segreda, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perseguir, mas ninguém olhava Aí veio a herança do meu velho Resolveu meu sobrinho, minha situação E do dia pra noite, fiquei doce Tô na vida, tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando uma de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu faço um camaro amarelo E agora você vem, e agora você quer Só que agora eu vou escolher Só que agora eu vou escolher A sobranulha E agora você vem, e agora você quer Só que agora eu vou escolher A sobranulha Agora eu vou escolher Agora eu fico Agora eu fico Agora eu fico Agora eu fico E agora eu vou escolher